No vídeo de hoje eu virei o Goku aqui no Dragon Block C E eu tive que passar por vários desafios e missões Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível foi ser o Goku no Dragon Block C Bora lá que eu já tô vendo a casa do Goku Opa, cheguei! Oxi, um livro veio parar na minha mão? Eu não sei o motivo desse livro vir parar na minha mão não, mas vamos ver Oi, eu sou o Goku Hahaha Ai meu Deus Antes de começar o seu treino comigo, fale com o Mestre Kame E pegue o peso de tartaruga Assim você irá se tornar um guerreiro Z Ah, então praticamente hoje eu vou treinar com o Goku Mas antes desse treino acontecer eu tenho que falar com o Mestre Kame Pra pegar o casco de tartaruga pra ficar mais forte Ou mais difícil, não sei, mas eu vou ter que ir lá pegar o casco de tartaruga Nossa, mas o pior de tudo é que o Mestre Kame fica muito longe Mas beleza, Goku, volto em alguns minutos Já faz tempo, ainda me lembro De tudo aquilo que passou Das palavras que nós dissemos Paz, felicidade e amor Opa, Mestre Kame Preciso falar com você, velhinho Não precisa me olhar com essa cara Todo mundo sabe que você é velhinho E tarado também, tá Pedir peso Eu vou pegar um de 70 E um de 25 caso fique tão difícil Atualmente eu vou usar o de 70 Mas na hora de fazer missão ou alguma coisa Eu uso o de 25 Até porque eu fico muito lento com esse peso Bom, não vamos perder tempo E bora se encontrar com o Goku novamente Opa, Goku Voltei, meu amigo Bora ver qual é a próxima missão desse livrinho aqui Agora que você já fez isso Vamos para o nosso treinamento Para ganhar o seu prêmio Você vai precisar cumprir algumas missões Bom, o Goku tá me passando algumas missões Eu acho que isso daqui vai ser bem interessante Missão número 1 Acumule TP fazendo o modo história E compre o Kamehameha Caraca, a primeira técnica então Que eu vou aprender do Goku Vai ser o Kamehameha Logo a mais forte de todas Isso daqui vai ser incrível Bom, como eu tenho que fazer o modo história Vamos lá Deixa eu tirar esse casco Que eu tô muito lento Bom, mas como eu tenho que ficar com o casco Eu coloquei o de 25 Bora ver qual é a minha próxima missão Saga Red Ribble O exército Red Ribble Após você ter vencido o torneio O exército Red Ribble começou a se mover Eles estão interessados em coletar as esferas do dragão Certifique-se de cuidar deles Ah, acho que eu vou ter que lutar contra o Red Ribble Você correu para o território do exército Red Ribble E foi atacado por seus homens Ah, eu tenho que derrotar Eita, poxa Do nada uma luta Ah, mas ele é fraquinho Tá de boa Ainda mais agora se eu focar nele Nossa, ele é bem de boa É, derrotei Nossa Vamos pegar meu TP para proteger Nossa, 13 mil de TP Beleza, eu tenho certeza que com esse TP eu consigo comprar o Kamehameha Agora é só vir aqui no Goku Aprender técnicas E eu comprei o Kamehameha Cara, vamos testar esse Kamehameha Que isso daqui vai ser incrível Beleza, pela primeira vez eu vou soltar um Kamehameha Mano, olha isso Que da hora E o Damage vai subindo Bom, eu vou tentar soltar ali Kamehameha Eu sou meio burro e estranho Até porque eu falei Kamehameha E eu tô na Safe Zone, cara Bom, vamos ver agora o poder dessa técnica Eu não tô em Safe Zone E já tô carregando meu Kamehameha Então, toma Nossa Tá, eu ainda não sei controlar o Kamehameha Mas bora pra próxima missão Missão número 2 Você precisa aprender a voar Mas para aprender essa habilidade Você precisa controlar a sua mente Então faça os treinos de skill Ah, eu entendi Pra treinar minha mente Eu vou ter que fazer os treinos de skills Que no caso é a Shadow Dummy Concentração E o Box Aéreo Tá, eu acho que eu consigo fazer esse daqui Então eu não perdi tempo E comecei a fazer os treinos de skills Até porque eu precisava fazer esses treinos de skills Pra aprender a voar A minha dúvida é se o Goku ensina o voo ou não Aprender skills é Ele não ensina o voo Tá, agora a minha esperança tá toda no Gohan Espero que ele, por favor, me ensine o voo Vamos falar com o Gohan Aprender skills E ele ensina a voar Rapaziada, agora finalmente eu sei voar, cara Tudo bem que eu amo minha nuvem voadora Mas voar é muito divertido também É, mas eu não posso ir embora não Eu tenho que voltar pra treinar com o Goku Missão número 3 Para se tornar um herói completo Você precisa ter velocidade o suficiente Para chegar ao local Então é necessário aprender o teletransporte Caramba, o teletransporte é uma das minhas técnicas favoritas do Goku Mas vamos ver quanto custa essa paradinha aqui Aprender skills Instantânea de transmissão São 50 mil, galera Eu vou precisar colocar 10 em mente E falta 33 mil TP Bom, eu vou tentar fazer a saga Pra ver se eu consigo esse 33 mil E minha próxima missão é derrotar um gigante? É, ai Nossa, é um androide gigante mesmo, cara Olha a diferença de tamanho entre eu e ele Ele é bem forte Beleza, tive que comer uma semente Nossa, eu quebrei a camisa Ai, meu Deus Meu Deus, que aconteceu com a cabeça dele Tá, derrotei Boa Tá, esse androide deu um bom trabalho Pra essa criança sair ardinho Mas bora ver o TP que eu vou ganhar nessa missão Vamos lá 30 mil Preciso fazer então mais uma missão do modo história Que tá ficando cada vez mais difícil Um ninja tentou pegar você de surpresa E ele provavelmente também está procurando pelas esferas do dragão Ah, eu tenho que derrotar um ninja Eu acho que ele vai ser mais fácil do que um androide Beleza, ninja apanho da criança sair ardinho Nossa, ele tá pegando fogo Que burro É, fica aí no fogo, meu amigo E eu vou comer carne Mano, bom que eu tô combando esse ninja aqui Nossa, eu caí no fogo também Eu não tô enxergando nada Tá, consegui sair do fogo Ah, eu não saí do fogo Boa, derrotei Bora pegar meu TP 44 mil Meu Deus, cara Ainda falta mais uma missão Bom, não tem problema Vamos lá O oitavo É a missão do oitavo Tá, o oitavo não é tão forte Galera, pra quem não sabe O oitavo é um dos primeiros amigos do Goku E ele é um androide Ele é muito bonzinho Eu sei que eu tô lutando contra o oitavo E eu falei que ele é bonzinho É porque ele é bonzinho Mas no começo ele era controlado pela Red Ribbon Tá, o oitavo tá bem poderoso aqui Tem que tomar cuidado Senão eu vou ter que comer uma semente Boa Derrotei o oitavo Ele até falou obrigado É porque o oitavo ele ser derrotado Seria meio que uma liberdade da Red Ribbon É, o que é além de fazer vídeos bons É a cultura de todo o universo de Dragon Ball Bora pegar meu TP E agora eu tenho 59 mil de TP Pelo que eu lembro Esse daqui é o necessário E aí Goku Me ensina aí o teletransporte logo E mentira, mano Rapaziada, é 500 mil Eu só consigo esse TP zerando o modo história do clássico Vocês tem noção o quão difícil vai ser isso daqui? Tá, então eu vou dividir o meu TP Pra conseguir zerar o modo história de boa Vou ficar com 100 de decks 140 de com E 135 de STR E agora eu vou fazer o modo história do clássico Tá, agora eu tô lutando contra o Bactéria Mas eu acho que ele vai ser bem fácil de derrotar Ou não, né? Até que ele tá me dando dano legal Boa, derrotei o Bactéria Mas antes de tudo eu vou dividir mais o meu TP Até porque eu tô tendo algumas dificuldades Pra fazer o modo história Rapaziada, agora eu vou lutar contra o Tau Pai Pai Ele é muito forte E eu tenho apenas 3 carnes Ah, não vou perder tempo e vamos lutar Até que ele tá dando um dano razoável Eu achei que daria mais... Não, ele tá dando um dano absurdo Ele tá dando um dano absurdo Boa, derrotei o Tau Pai Pai Essa foi a mais difícil de todas E eu tô até sem carne Antes de continuar o modo história Eu vou pegar algumas carnes pra mim Por enquanto que minhas carnes estão esquentando Eu vou fazer um pouquinho mais de treinamento Até porque tem PTP Agora que eu já tenho comida Eu vou voltar a fazer o modo história Ui, galera Já tá muito difícil essas missões Já tô aqui na saga do Piccolo A última saga do clássico Boa, derrotei Tá, mas eu assumo que esse daqui foi muito difícil e perigoso Muito mesmo Mas já tô quase zerando a saga clássica Boa, eu vou concorrer E ele é muito forte Ah, mas dá pra derrotar ele de boa Boa, derrotei Ah, bora derrotar o Yantia mais uma vez Agora eu vou derrotar o Caos Vamos derrotar o Kuririn Que tá muito bonito em HD E eu consegui os 500 mil de TP Bora lá falar com o Goku de novo Vamos lá, Goku Me ensina aí o teletransporte Rapaziada, eu aprendi o teletransporte E olha que da hora como uso o teletransporte Eu encontro uma pessoa que tem aqui E vou até lá Olha isso, mano Dá, amei esse poder Sério, eu gosto muito dessa técnica E agora é a última missão Vou te ensinar minha técnica mais forte de todas Agora que você já dominou todas as habilidades Aprenda a Jankidama Mas só pessoas com coração puro conseguem fazer isso Bom, eu sou uma pessoa de coração pura Até porque eu sou 100% bom Mas eu só tenho 4 mil de TP Vamos ver se vai ser necessário pra aprender a Jankidama Oh, a Jankidama é só 2 mil Rapaziada, eu aprendi a Jankidama Se liga nisso Olha eu fazendo a Jankidama Caramba, que da hora Vamos soltar ela ali na floresta Ah, é sem fisione, cara Beleza, vamos soltar a Jankidama mais uma vez Então toma Será que vai explodir alguma coisa ou não? Meu Deus, explode! A Jankidama é muito massa Mas eu vou falar com o Goku mais uma vez Pra ver se tem mais uma missão ou algo do tipo Ó, tem mais uma página aí Parabéns, receba o seu presente Mas qual será esse presente? Ô amigo Goku, você não... Oxi Ah, eu ganhei a roupa do Goku, cara Nossa, que da hora, cara Bom, eu tenho o Kamehameha O teletransporte E até mesmo a Jankidama Então eu posso falar que eu virei o Goku Aqui no Dragon Block C Sim, rapaziada Eu acabei de virar o Mini Goku Ou Mini Crazy Ou Som Crazy Ah, sei lá Mas eu sei que eu sou o Goku